Não devia ter ido não, velho. Uai, primeiro, mano, eu jurava, velho, eu jurava, eu jurava que o Maureka tava vivo, velho. Ah, mano, eu já falei, eu já falei pra ele. Não, 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 não. É que do jeito que ele falou, tinha uma grande chance mesmo do Maureka tá vivo, tá ligado, velho? Eu acreditei, algo assim, porque, ó, primeiro falou que tinha uns rastros. Só falar nele aí, ó. O quê? Cadê? Ele deu a volta aí, deu a volta aí. Deu buzina aí, que buzina foi essa? De quem que deu a volta aí? Ele, ó, ele, ó. Ele seguiu a gente, mano, palhaçada, velho, palhaçada. Falei, mano, falei que essa parada só ia trazer mais sofrimento, entendeu? Não, velho, o negócio é, para de buzinar aí, que que foi, que que foi? Falei, pessoal, tranquilidade aí, qual é a boa? Qual é a boa? Ó, qual é a boa, ele pergunta, qual é a boa? Não, primeiramente eu queria pedir desculpa aí pelo que aconteceu, cara. Pedi desculpa, Maurício. É, mas tipo assim, não foi culpa minha não, entendeu? As investigações apontaram que tinha uns vestígios, mas depois, cara, tudo foi de água abaixo, pô. Tu não devia ter feito isso daí não, cara. Tu não deveria ter feito isso daí não, tá ligado, mano? Parada era... Envolveu a gente nessa parada aí, mano. Encheu a gente... Cara, me desculpa, me desculpa, cara. Me desculpa mesmo. Mas assim, não foi culpa minha não, cara. Sério mesmo, pô. Eu só tenho que... Sei lá, cara, tô envergonhado aí, pô. Desculpa o que aconteceu. Trazer essas coisas à tona, assim, de repente, depois de superado, assim, que é difícil. Mano, mano, mano. O negócio era você nem ter dado iniciativa em mexer nisso daí, tá ligado? Era nem ter... Deixar-se lá onde tava, já tava arquivado o caso dele. Aí vai, traz sofrimento, a gente achando que ele tava vivo e tudo mais. E não tava vivo coisa nenhuma, velho. Coisa nenhuma. Você só queria... Só tava pensando no seu cargo, né? Só queria uma promoção extra, né? Pelo jeito, né? Não. Não, longe disso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não fala uma coisa dessa, não. É doidinho pra voltar pra polícia, não tá não? Esse doidinho aí? Tá doidinho, né? Pelo jeito, né? Não, não. Tá querendo investigar a gente, né? De novo, né? Tá não? Que isso, mano? Você é doido, né, pô? Não tem nada a ver, pô. Vai com calma aí, pô. Não, eu só... Agora, por que você tava envolvido nessa parada aí? E pediu ajuda, entendeu? Mas, Maurício, Maurício, isso não é certo, cara. Isso não é certo o que você fez, entendeu? Não é certo isso daí, mano. Peraí, 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 peraí. Que que foi, mano? Que que foi, que que foi? Olha lá no sinal lá. Já do sinal lá. Aquele carro lá, eu já conheço aquele carro lá, hein? Que que foi, mano? É do... Laranja. Olha lá, aquele carro no sinal lá. É um carro laranja? É um carro laranja ali, ó. Eu acho que é dos laranja mesmo, mano. É daqueles playboys. Olha o cara passou chutado. Passou, passou, passou. O cara passou chutado. Vamos lá, vamos lá atrás. Vamos logo, vamos ver, vamos ver, vamos ver onde esse cara vai ir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá doido? Tem certeza que ele olhou pra nós? Ele olhou, pô. Tenho certeza que ele olhou pra cá e saiu chutado, pô. Que saiu chutado? Ele tava no semáforo, doido. Como assim saiu chutado, maluco? Mano, então o carro do cara é rápido então, velho. Porque pra mim... Olha ele, olha ele, olha ele. Aqui, ó. Quebrou a direita. Aqui, ó. Quebrou a direita aqui, ó. Vamos seguir. Tá ligado que esses caras, eles mudaram de garagem, né, mano? Mudaram a garagem deles, né? Mudaram? Mudaram, mano. Não tá mais... Não tem pouco que eu não vejo eles, mano. Fai cota, mano. Fai cota que é que é... Lembra que quando a gente foi naquela outra garagem lá, tava o... Como é que era aquele... Mano, era um outro grupo aí. Eu nem lembro quem que era que ficava lá perto deles, tá ligado? E aí eles mudaram de lá por causa disso, mano. Era a Rousa que ficava lá com eles? Não, era os roxos, não era? É, era os roxos. Era aqueles caras do roxo lá que desapareceram também, velho. Agora eu quero saber que diabo ele tá indo pro rumo do aeroporto ali, mano. Será que ele tá indo pro lugar deles lá novo, será? Não sei. Pode ser que ele esteja indo pra casa dele, né? Eu não sei nem quem que é que tá naquele carro. Você tá conseguindo acompanhar ele aí, velho? Eu tô. Eu tô na cola aqui. Eu só não tô chegando muito perto. Porque vai se ele olha no retrovisor. É. Se ele olha no retrovisor... Tu falou naquele pessoal do Sheik lá, não, velho? É, mano. Mas esses caras aí sumiram, velho. Sumiu depois daquela parada. Graças a Deus. Por causa da moto lá. Quando o Sheik foi preso lá. Entendeu? Sumiu, mano. Ele me ameaçou, mas eu nem liguei pra ameaça dele, não. Tá ligado? Aquele pessoal da Jaquenta Azul, os Playboy, também sumiram, né, velho? Foram embora da cidade. Esqueceu que eles perderam o racha contra nós? A disputa era outra. Ixi, ó. Não sei pra onde esse cara tá indo, velho. Ixi, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Devagar, devagar, mano. Ih, ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Vai atrás? Vamos, vamos entrar, pô. Vamos entrar. Só não pode deixar ele ver a gente, pô. Então vamos estacionar o carro antes, pô. Ah lá, passou, passou, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar o carro por aqui, ó. Deixa eu ver onde ele tá indo. Ah lá, foi reto, foi reto, ó. Vamos parar o carro aqui, ó. Vamos parar o carro aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Onde que esse cara foi, velho? Onde que esse cara foi? Caraca, velho. Que lugar é esse, velho? Deixa o bloco passar a mínima ideia, mano. Que lugar é esse daqui, maluco? Que lugar é esse daqui? Caraca, que lugar bizarro é esse daqui, mano. Ih, sai daí, doido. Ai, tem uma escada aqui, ó. Vou por aqui. Pelo menos eles não me veem aí, ó. Vocês vêm também, ó. Vem também por aí, doido. Qualquer coisa. Caraca, eu vi que tem gente ali na frente, ó. Xiii, tem gente aonde, doido? Lá na frente ali, na esquerda. Ô, eles lá, ô, eles lá, pô. Eles lá, pô. Corre, 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 corre. Caraca, velho. Minha, nossa, senhora, o que é isso? Olha o tanto de estacionamento aqui, parceiro. Olha isso aí. Olha onde eles estão agora, mano. Olha onde eles estão. Que isso, pô? Que isso daí? Que isso daí? É um bluetooth aqui, velho. O que que eles estão falando? Presta atenção. Olha só. Eu vou falar uma vez pra vocês só, ok? Vocês sabem que o meu irmão está de viagem. Tá me entendendo? E eu que estou no comando aqui agora. E outra. Eu não investi dinheiro à toa nesses veículos, entendeu? Eu não quero vocês passando vergonha pra aquele bando de moleques, entendeu? Certo, chefe. A gente tem que pegar aqueles caras na pista e mostrar quem somos nós. Tem que ter gente que manda na cidade. É que é laranja, força, 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 força. A gente tá ligado esse... Tá ligado o Eclipse Verde? Sim. A gente já mostrou pra ele o que que tá acontecendo aí na cidade, tá ligado agora? Pois é. Você sabe o que que eu quero, né? Que você pega com esse Eclipse Verde, né? Hum. Pois é. Tomaram coro, fi. A gente tem que pegar aquela gangzinha de merda e tá achando que é alguém aqui na cidade. Vamos jogar isso pra fora, entendeu? Merda é muita coisa pra eles, chefe. As ideias desses caras, velho. Merda é muita coisa pra que ela ganhe. Que ela ganha, ela não é nada, nada. Pois é. Aqueles só são uns bostinhas só que tá querendo passar por cima da gente, entendeu? Vamos mostrar quem somos nós de verdade, deu? Ó, cara, força, olha aí. Eles conhecem o carro, só que conhece o carro das antigas. Pois é, pois é. Tá por fora. Então isso aí, ó. Reunir vocês pra dizer isso aí, entendeu? Tamo com essas novas aquisições e não vamos passar vergonha, entendeu? Tá vendo aí, certo. Eles gostam de dinheiro, eles gostam de dinheiro. Mais tarde eu vou começar com vocês aí em particular, beleza? Na nosso escritório. Agora eu vou ter que dar uma saída aqui e depois a gente se fala, ok? É, certo, 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 certo. Eles vão sair, eles vão sair, eles vão sair, eles vão sair, ó. Tu ouviu aí, tu ouviu eles falando aí? Tu ouvi, mano. Ouvi, caraca, velho. Se esconde, esconde, esconde. Eles vão passar, eles vão passar, eles vão passar aí, ó. Se esconde aí, se esconde aí, pô. Aqui, aqui, atrás da lata aqui, ó. Shhh, vai, 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 vai. Foi um. Tão indo todos, tão saindo, tão saindo, ó. Saiu dois ali, segundo ali. Saiu, ó. Acho que tem mais um saiu. Tá faltando mais um. Saiu, 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 saiu. Olha lá, olha lá, olha lá, você viu, você viu? Mano, 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 mano. Olha isso daqui, doido. Ele tá muito pesado, mano. Vamos aproveitar, vamos aproveitar que eles saíram. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Onde cá? Correio! Tem não, tem ninguém não, tem ninguém não, doido. Tem ninguém não. Olha isso, Lordeiro. Olha esse lugar deles aqui, doido. Tem tudo aqui, velho. Olha isso aqui, doido. Olha esse lugar deles aqui, tá maluco, mano. Olha isso daqui. Caraca, velho. Que estrutura doida, velho. Olha aí. Que bagulho foda, mano. Eles... Isso aqui, velho, ó. Não, antes era uma bostinha, né? Aqui, ó. O carro aqui, ó. O carro aqui, ó. Mano, mano, mano. Ô Maurício. Estoura o vidro desse carro aqui, mano. Estoura o vidro desse carro aí. Isso aqui? Estoura o vidro aí, pô. Quero ver o que tem no capô desse carro aí, doidão. Ih, pera aí. Tá aberto aqui. Tá aberto essa porra aí, mano. Tá aberto aí. Abra o capô aí, abra o capô aí, abra o capô aí que eu quero ver. Eu quero saber o que tem aí, mano. O que tem nessa parada aí, mano, desse carro aqui? Pô, saca... Dá uma olhada aí. Meu Deus. Não, olha isso daqui. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Ô, TJ, vem ver, TJ. Vem ver, mano. Vem ver isso daqui. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Caraca, doido. Que diabo é isso, doido? Olha isso daqui. Não tô todo modificado, velho. Não tava desse jeito, mano. Não tava desse jeito quando a gente corria com esses carros, não, doido. Os caras mexeram em tudo. Olha o... Mano, esses caras tão resolvendo um patrocínio muito bom, velho. Porque esses parada aqui não são baratas, não, velho. Patrocínio, o cara é rico. Aquele bicho, ele é rico, mano. Ele é irmão do Rick, mano. Olha isso daqui, mano. Olha o jeito que tá o carro aí, velho. Olha como é que tá a garagem dos caras aí, velho. Olha isso daí. Que pariu, mano. Mano, ô, vamos vazar daqui, velho. Antes que esses caras voltam, mano. Vamos vazar, vamos vazar. Tem que fechar, mas tem que fechar, senão eles vão saber que a gente tava aqui, pô. Deixa eu fechar, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar do outro aqui, deixa eu fechar do outro aqui, pô. Meu Deus do céu, velho. Não dá nem pra acreditar, velho. Caraca, velho, caraca, mano. Caraca. Ô, cadê? O RD nem vai acreditar, mano. Nem vai acreditar nessa parada aqui. Mano, eu acho bom a gente... Eita! Entrega! Entrega! Pode deixar ali, ó. Pode deixar ali em cima do balcão ali, ó. Opa, pode deixar lá. Nossas amigas saíram aí, tá? Pode deixar lá. Tá ok, tá ok. Pode deixar lá. Valeu aí, falou. Falou, falou aí. Bom dia, rapaziada. Hoje como vai ser a gorjeta? Vai ser mil reais a gorjeta também? É o quê? Mil reais... Como assim gorjeta de quê, cara? A gorjeta pra eu ficar cuidando aqui. Você lembra do nome do irmão do Rick? Lembra dele? Sim, sim. O que que tem? Como é que é o nome dele? Jack. Não vai ter gorjeta não? O Jack falou bem assim que quando ele chegar ele falou que vai te pagar em dobro. Ele acerta com você. Caraca, eu vou te trabalhar com ele, pô. É, disse que hoje vai ser em dobro. Ele disse que hoje vai ser em dobro. Pode falar com ele quando ele chegar, viu? É, foi esse daí mesmo. Pode ser, pode ser. Obrigado aí, obrigado aí. Vambora daqui, doido. Vambora aqui, mano. Vambora aqui. Tá maluco, velho? Tá maluco? Se os caras... Ô, os caras tem até entregador aí, velho. Vocês viram aí? Pô, entregador, mas tu é louco. Os caras têm segurança, viado. Os caras têm segurança, velho. Pelo amor de Deus, tu não viu que o cara tava armado ali, não, velho? Eu vi, mano. Eu vi mal. Achei que não era nada, não, mano. Achei que não era nada demais, não, daí, não. Pô, esses caras estão com muita grana, velho. Vamos sair daqui, doido. Vamos sair. Parar de a gente sair daqui, porque eles têm até segurança, velho. Igual o Maurício tava falando aí, ó. Os caras tão pesados aí, velho. Até segurança os caras têm, mano. Até segurança, mano. Os caras não, velho. Deus me livre, velho. Não, eu tô... Eu tô é fora disso daí, mano. Tô é fora. É o seguinte. Vamos voltar lá pra garagem, lá, ó. Ixi, mano. Olha os caras aí. Olha os caras aí. Acelera aí, TJ. Acelera aí, doido. Acelera aí, doido. Acelera aí. Tenta passar pelo meio aí, pô. Vai, 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 vai. Para o cacete. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Sai, 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 sai. Ai, ai, ai. Caraca, tio. Vai, filho da mãe, filho da mãe. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Puta, que pariu, mano. Os caras tão vindo atrás aí, os caras tão vindo atrás aí, ó. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Vai, TJ. Pega esquerda, TJ. Pega esquerda, TJ. Pronto, pronto, pronto. Cacetada, velho. Os caras voltou aí na hora que a gente tava saindo, doido. Esses caras tão perigosos, mano. Não, que ideia é essa, mano. Os caras voltando quando a gente tava saindo, mano. Eu fiquei pra trás, os caras tão vindo com tudo aqui, velho. Não, não. Ah, caramba, eu não queria pegar isso daqui, eu não queria pegar aqui. Ai, ai, ai. O que é isso, mano? Consegui rampar ali, mano. Eu consegui rampar e continuei. Os caras tão vindo aí, os caras tão vindo aí. Os caras tão na cola aí, mano. Os caras tão na cola aí, ó. Tão, tão na cola, viado. Tão vindo atrás, pô. A gente foi lá na garagem deles, eles viram a gente saindo de lá. Com certeza sabe que a gente foi lá, mano. Caramba, 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 caramba. Tão cuidado aí, velho. O cara tá aqui do meu lado aqui, ó. Tem uma Ferrari vermelha aqui, mano. É o irmão do Rick, pô. É o irmão do Rick, ó. É o irmão do Rick aqui, ó. Sai fora, sai fora, otário. Sai fora, otário. Mano, ele fica tentando bater em mim, esse louco. Aí, vou pegar a rodovia. Vamos pegar a rodovia. Vamos pegar a rodovia. Rodovia a gente já está aí. Aqui, 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 ó. Vira, 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 vira. Já era. Ai, caramba, mano. Agora eu quero vir me pegar aqui, doido. Agora eu quero vir. Mano, eu vou fechar um aqui. Eu vou fechar um aqui. Eu vou fechar um aqui, velho. Cuidado aí, Maurício. Cuidado aí, Maurício. Toma cuidado aí, ó. Estão passando na minha frente, ó. Estão passando na minha frente aqui, ó. Cuidado aí, mano. Encosta o cacete. Entra aí, entra aqui, ó. Pega essa entrada aqui, ó. Pega essa entrada aqui, ó. Quero ver eles pegarem a gente. Encosta aí, vacilão. Ó, as ideias dele, mano. As ideias do cara. Até parece, mano. Até parece que eu vou encostar. Caraca, essa Ferrari corre muito, velho. Essa Ferrari corre muito, velho. Isso aí. Vão mostrando dentro do meio pra mim aqui, ó. Passei no meu. Sai fora, otário. Sai fora, otário. Sai fora. Filho da mãe, velho. Ai, caramba, velho. Olha ele. Tá ralando no meu carro aqui, mano. Bate nele. Bate nele. Ai, caramba, mano. Tá tentando me rodar aqui, ó. Tá tentando me rodar aqui o filho da mãe aqui, ó. Olha que filho da mãe, velho. Eu vou tentar trancar ele. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, velho. Cuidado aí. Cuidado aí, ó. Passa na minha esquerda. Passa na minha esquerda. Tô tentando, pô. Tô tentando, tô tentando. Tô tentando. Ele tá me fechando aqui, ó. Aí, vou tentar passar, ó. Vou tentar... Ai, caramba. Filho da mãe. Filho da mãe. Caraca, mano. Vai, vai. Ai, caramba, velho. Meu carro, mano. Meu carro. Sai fora, otário. Sai fora. Sai fora. Vem, vem. Bate pra você ver se eu não quebra tua cara. Sai fora, malucão. Sai fora. Sai fora, sai de perto de mim. Vem cá, então quer dizer que você foi na minha garagem, é isso mesmo? Sai de perto de mim, malucão. Sai de perto de mim. É isso mesmo? Foi na minha garagem. Sai de perto de mim. Bom, se você for, ela quer dizer que você tá com medo já, né? Não tem ninguém com medo não, maluco. Não tem ninguém com medo de você não, otário. E se você não tivesse com medo, tu não teria ido lá, entendeu? Pra ver meus carros novos, o que eu queria deixar. As ideias aí, as ideias. Vamos lá falar com você só, mano. Tá balando. Vocês ficam na sua, entendeu? Olha só, galera. O que você acha que deu fazer com esse cara aí? Vaza daqui. E fazer o quê? Você acha que você é alguém, pô? Você tá achando que você é alguém? Ela tá ligando não, ela tá ligando não. Você tá achando que você é alguém? Vaza daqui, ó. O pica-mula daqui. Você tá achando que tá carrinho novo aí, ó. Tá achando que... Você vai ficar parceiro, pica-mula aí. Fora, doido. Sai fora, ó. Sai de perto de mim, mano. Você tá achando que você tá com esse taco aí, tá metendo medo de alguém, doido? Vou embora daqui, rapaz. Vaza daqui, doido. Eu não acho, galera, que vocês pisam lá de novo, entendeu? Vocês deram sorte que meus seguranços não conheciam vocês, tá me entendendo? Eu não avisei a eles, a vocês, porque vocês ainda... Se eu ver vocês de novo lá, o negócio vai ficar sério. Aí, Maurício. Ele tá vacilando. Ele não sabe o que tá se dando, esse cara aí, não. Sai fora, vai, mano. Sai fora. Sai fora aí, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Continua com o carro de Barbie, ó. Vai embora aí, Zé. Eu acho que é o meu carro que não tá ligando, não, hein? Vai embora, malucão. Vai embora. Rala, rala. Rala, viado. Rala. Olha aí, cavalo, mano. Ai, você tá sinal. Lá, mano. Pessoal doido, falando que a gente tá com medo. Esse pessoal tá ficando doido, né? Deixa eles, pô. Deixa eles. Não dá trela pra esses caras, não, mano. Não dá trela, não. É uma bande de bosta aí, ó. Sai fora, otário. Sai fora, bunda mole. Cara, otário, meu. Fica esperto, hein? Coitado do C. Coitado de você, malucão. Coitado do C. Fica esperto. Os caras gostam de ficar intimidando, né, velho? É, mano. Não gosta. Agora, olha que filho da mãe, mano. Meu carro não quer ligar. Ele mexeu. Ele bateu aqui, mano. Rodou meu carro aqui, doido. O que foi isso, velho? Os caras estavam trancando direto ali, velho. Os caras investiam muito nos carros deles, mano. Investiam. Esses carros aí não foram aqueles carros que vocês falaram que eram o mesmo antigamente? Foi, pô. Foi, pô. É o mesmo carro. Mas esses carros não eram antigos? Não eram mancos esses carros aí? Era, pô. Era. Deixa eu até abrir o capô do meu carro aqui pra ver. Por que ele não quer ligar, mano? Pra ver qual que é a parada aqui. Os carros, eles já tinham tudo passado na nossa mão já, mano. Tinha tudo já passado. A gente mandou tudo embora aqueles carros que estavam velhos. Agora os caras investiam pesado no carro, mano. Palhaçada, velho. Caralho, esses caras estão com muita grana pra investir. Mas qual é o B.O. do teu carro aí, velho? O que tá acontecendo aí? Não sei, mano. Eu acho que deve ter alguma coisa aí. Deve ter estourado alguma coisa aí. A gente troca aí rapidão e a gente vai embora, mano. Não, então, tipo assim, hein. Eu acho que... Já sabe o que fazer, né? Ligar pro guincho do Brax, né? Ah, liga lá então, mano. Liga lá que eu vou esperar aqui dentro do carro. Demorou mais pra ele chegar aí. Eu vou passar a ligação aqui. Liga lá, liga lá. É o saque aí do mano Brax? É, do mano Brax. Serviço de atendimento ao cliente? Eu tô com um probleminha aqui. Ô, Ades, qual é o modelo de teu carro aí, velho? Mustang, pô. Mustang. É um Mustang aqui, entendeu? Ele deu um problema aqui. Pifou aqui, acho que foi um motor, sei lá. A gente tá na rodovia. Ixi, mano. A polícia passando ali. A polícia passando ali, velho. A polícia passando ali, Maurício. Você pode trazer um guichê aí, por favor? Vai sim, vai sim. Valeu, valeu. Obrigado. Só passou, já foi. Ele tá vindo, ele tá vindo? Rapaz, ele disse que tá vindo, mano. Botei nota de fonte aqui. Não sei se dá pra ouvir um pouquinho. Ixi, tá tendo alguma perseguição, mano. A polícia passando voada aí, velho. A polícia passando voada aí, ó. Teram alguma perseguição. O que foi? O que foi? O que foi? Ixi, ó. Relaxa, relaxa. Não, não vai dar nada, não. Pera aí, pera aí. Não vai dar nada, não. Relaxa. Só fala que o carro morreu aqui. Ixi, o guichê já chegou aqui, maluco. O guichê já chegou aqui, doido. Você é louco. Ele deve tá falando lá com o policial lá. Ô, Maurício, o que que deu aí, ó? Explicou aí? Rapidão. Caraca, velho. E aí, o que que virou lá? Explicou lá? Não, não, não. O policial disse que recebeu uma ligação aí, que a gente tava correndo na avenida. Eu falei que não conhecia, que sabia de nada não, viu? Falei que viu o pessoal correndo, mas foi lá pro norte. Ele foi lá pra frente, entendeu? Tranquilo, ó. Mas o guichê já chegou ali, ó, pra colocar. Tranquilo, a gente pega. É aqui que pediram o guichê. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui. Pode dar ré com o guichê. Deixa eu tirar meu carro. Obrigado aí, seu policial. Obrigado aí, seu policial. Obrigado aí, seu policial. Obrigado aí, obrigado aí. Ó, é só... É esse daqui mesmo, cara. É esse daqui mesmo. Vou esperar lá pra você poder tirar, demorou? Eu levo, André, querido. Ai, meu Deus do céu. É foda, é foda, mano. Só vamos agora levar esse guincho aqui. Levar esse guincho, né?